Como planejar as férias e gastos para não começar o ano no vermelho? Está aqui para nos ajudar, para me ajudar a entender isso, a Arilda Teixeira, professora economista lá da FUCAP. Tudo bem, Arilda? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho o seguinte, bom, quem não planejou bem em 2010, ela está chorando agora e tem que pagar a dívida, né? É, o final do ano, para quem está endividado, deve aproveitar as receitas extras para pagar as dívidas. E o perigo disso aí é que o brasileiro é sempre acometido, do dia 20 de novembro até o dia 5 de dezembro, ele acha que a renda dele dobrou para o ano todo. E aí começa a comprar, gastar, como se ele ganhasse o dobro do salário, quando ele se dá conta, chega janeiro, não tem como pagar. Esse é o ciclo vicioso. E janeiro vem pesado, com novos tributos, impostos, que você precisa pagar, quem tem filho tem... Material escolar, matrícula, uniforme, o IPTU, quem tem carro paga o IPVA e todos os outros encargos e quem ainda tem financiamentos a pagar, ainda tem as prestações do financiamento. O que acontece das pessoas... Mas, por outro lado, as pessoas têm essa sensação que quem está na economia formal e com carteira assinada recebe o décimo terceiro. Acho que isso é mais comum com essas pessoas, de ter a sensação de ganhar o dobro por causa do décimo terceiro. É, exatamente. O DSTC tem essa capacidade de influenciar o imaginário do brasileiro, que é uma coisa muito perigosa. Eu sempre sugiro que se faça o seguinte, o ano inteiro, mas especialmente em novembro, dezembro e janeiro, que se coloque o quanto vai ganhar num papel, escreva, vou receber tanto em novembro, tanto em dezembro, tanto em janeiro. Então, abaixo disso aí, escreva os gastos fixos, aqueles que vão existir independente de haver, de ser férias, ser verão, de qualquer coisa. Aqueles que existem, exemplo, aluguel, alimentação, transporte, tudo isso. As eventuais prestações e ver se o que você vai receber é compatível com esses gastos. Se sobrar, ver se para o outro ano você tem algum plano de algum gasto extra. Se houver, provisione, pegue esse dinheiro e provisione. É a forma mais imediata e simples de coordenar os gastos e evitar os excessos. Na ponta do lápis. Na ponta do lápis. Escrito na ponta do lápis. Vai sair, as pessoas gostam muito de ir aos shoppings, vão sair. Antes de sair, o quanto eu posso gastar hoje? Certo. Se eu posso gastar só 10 reais, gaste só 10. Porque se você gastar durante novembro e dezembro, quando chegar em janeiro, o seu fluxo diminui e você não vai ter como pagar. E o que é pior? Algumas pessoas que tiram férias em dezembro ou janeiro recebem aquele adicional de férias que vem aí... Aí a sensação fica melhor ainda. É, que o mundo não tem ninguém à nossa frente. Quando você abre o olho, passa-se o ano inteiro endividado por conta dos excessos. Aí está todo mundo na sua frente. É a sensação que... Exatamente. E aí a pessoa não pode ter nenhum imprevisto. Uma doença simples, qualquer gasto imprevisto, não tem onde pagar. Aí fica aquela sensação, aquela angústia, aquela corrida. É o cachorro correndo atrás do rabo. O tempo inteiro por conta disso. Nunca vai pegar e se pegar vai doer, porque não deu o próprio rabo. A gente precisa, inclusive o brasileiro, precisa aprender a lidar com o gasto e com o crédito. Crédito é um mecanismo, eu já falei aqui outras vezes, uma coisa fantástica que existe na economia. A possibilidade de você antecipar um gasto. Deve ser usado com critério e na hora que efetivamente ele precisar. E não gastar munição com o crédito diário que poderia esperar, para que não se individe e também não pague tantos juros. Quando você fala não se endividar com o crédito diário que poderia esperar, é porque, imagino que você está dizendo que muita gente compra aquilo que você pode comprar, às vezes, à vista, fazendo alguma economia. Exatamente. O brasileiro, ele funciona da seguinte forma. Ele vai a uma loja comprar. Ele olha lá o bem. Se a mensalidade coube no orçamento dele daquela hora, ele compra. Ele se esquece que, às vezes, se é um bem de consumo durável que vai pagar em 12 meses, 24 meses, ele vai ter que dispor daquele dinheiro nos próximos 12 meses. Certo. E isso é que ingessa muito as possibilidades dele de consumo. Bom, aí ele compra, vai pagar, são 10 reais por mês. Isso. Naquela prestação. São 10 reais. Ele diz, pô, são só 10 reais a mais no orçamento. Mas, às vezes, ele se esquece de que tem outro compromisso, recurso, que paga mais 10. E tem mais outro que paga mais 10. Exatamente. E se aparecer outro que vai ser 10, ele conta os 10. Exatamente. E não os 40 que ele já tem. Isso. Fora os que ele vai se endividar mais ainda. Exatamente. Entre outras coisas, nessa questão aí, está dentro dessa, não é exatamente o que você disse, mas está dentro desse aspecto. O financiamento, alguém está pagando pelo financiamento. Isso é bom dizer. Não tem almoço grátis na economia. Se alguém está financiando, alguém está pagando aquele financiamento. Quem paga aquele financiamento é o financiado, nas taxas de juros. Então, uma mercadoria comprada à vista, lógico que ela tem, ela não está incidindo juros sobre ela. Certo. Então, se a pessoa olha, vou comprar um produto, curso que a mensalidade, como você disse, é 10 reais, cabe no seu orçamento, ótimo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou guardar 10 reais durante 10 meses. Eu aposto com você durante 12 meses que ele vai chegar ao final desses 12 meses, vai comprar esse produto, talvez até mais barato, porque ele consegue um abatimento e sem se endividar. Então, precisa ter aí uma educação, um autocontrole para saber esperar a hora de comprar. Tem uma coisa interessante sobre essa questão de controle de orçamento familiar, que hoje em dia, você encontra no Google, por exemplo, uma planilha, planilha de orçamento doméstico, orçamento familiar e tal, que você baixa ou imprime e faz esse controle tranquilamente. Exatamente. Eu tenho dúvida, como é que eu vou montar essa planilha? Vai lá, hoje todo o Google virou um objeto de um certo de consulta e para tudo. E ainda bem que tem isso aí também, é interessantíssimo. Se tem isso aí, existe informação. Então, se há a informação e as pessoas insistem em não usá-la ou não obedecê-la, é porque elas não se importam de ficar endividadas. E tem uma outra coisa também que eu acho interessante, de que o seu, a sua falta de controle afeta as demais pessoas da família. Ah, certo. E quando não afeta o comerciante, coitado, que vendeu para você na boa fé e tudo mais, e que está a receber para pagar um funcionário, que também tem seus compromissos, que também sua família, é uma visão, acho que até cristã. É isso mesmo. Esse momento é bom ter esse tipo de... É, eu sempre falo isso, nesse final do ano, que as pessoas justificam o excesso de compra porque é Natal, tem que dar presente, tem que dar presente. O espírito do Natal não é o consumo, é a fraternidade entre as pessoas, a amizade, a compreensão. Então, se quer dar um presente, é uma lembrança que represente a amizade, que represente a fraternidade, não o consumo em si, de um bem, para a ostentação ou qualquer outra coisa. Alida, muito obrigado pela presença mais uma vez. Com prazer, igualmente. Tchau. Tchau. Tchau.